Vamos ver como é que o velho tá, vamos chegar na surdina lá, hein? Catei cagando, velho! Olha, tomou o maior susto, mano! Salve essa rapaziada do canal do meu irmão, de Gabriel. Eu tô aqui de pouco, eu fico aqui, eu tenho um rapaz de poema daqui, né? E fico palendo e tal, e ele sempre me dá um susto do caramba aí, que... É, tá ligado, né, meu? Ele tá aqui, tá atento, o bagulho é bom. Aí, qual que vai matar do coração aí, mano? É uma tiração esse cara aí, mano. Ele tá essa aí, mano. Agora é o seguinte, queria falar pra vocês uma poesia que vai ser gravada aí no CD aí, mano, que vai ser amanhã, que a gente vai fazer uma coletânea com a rapaziada aí do cartaz da final, mano. Que é o grupo do Ato, do Alex, mano, molecada Mil Grau aí, mano. Que é hip hop eles, mano. Visitem o Instagram e o canal deles, é cartada final, cartada final. Tem o Instagram e o canal deles aí, cartada final, mano. Vai lá, rapaziada, acessa lá. Bom, Claudinho e tal, Vanderlei e tal. Bom, depois a gente tem essas coisas, então, inscreva lá, se interage com o mano lá, mano. E as ideias que eu vou fazer, vamos gravar amanhã, né, vai. Vamos gravar amanhã no estúdio de gravação, mano. Então, a gente tem uma ideia, agradeço a toda a putada real, pelo estrago que fez no preço da humanidade. África e seus descendentes, espalhados pelo submundo do medo, separados de tudo e dividindo-se aos poucos, a ponto de matarem-se nos aos outros. Agradeço a burguesia, é preciso sonhar além do que eles nos permitem. Preciso fugir desta prisão, pois a pior prisão é a da mente, morou? Então, agradeço a toda a putada real, conhecendo as palavras, menino, pelo estrago que fez no preço da humanidade. É isso aí. Aí, rapaziada, amanhã o Claudinho vai gravar uma coletânea aí, junto com os caras, da hora, hein? As portas estão se abrindo pro véio, hein, mano? Daqui a pouco o Claudinho tá abrindo o show aí do 59E, Racionais, olha que da hora, hein, mano? Quem sabe, né, velho? Deus sabe de tudo, né, mano? Meu Deus, Deus sabe os seus caminhos, como faz as coisas, né, seus passos. Deus sabe o que faz e conduz. E eu agradeço a Ele por essa honra de estar podendo abraçar toda essa família maravilhosa que é do canal do meu irmão aí, em todo o Brasil, outros países aí na geral, entendeu? E por essa honra de estar podendo passar o nosso melhor aí pra rapaziada jovem aí, né, velho? Com meus cadeiros prateados. É, com Deus, ô Sandra, eu vou estar amando a hora, só de DR1. Eu tava balzaciana, com certeza. Ah, Elan, vocês são minha vida, vocês duas, mano. Fá for resto. Cuidei do Claudinho, por amor de Deus. Adoro vocês. É isso aí, manda um abraço. Beijo. Sandra, Elan. Tchau. Tchau.